Opa pessoal, beleza? Tudo certinho com vocês? Então, estou aqui no Sodré Santoro Cara, tem moto pra caramba Tem várias motos Essa daqui é uma K300, deixa eu K300R Essa BMW Vai ser leiloada amanhã Aqui no Sodré Santoro No pátio aqui de Guarulhos Então entra no SodréSantoro.com.br Depois eu vou filmar lá pra dentro Eu vou filmar as motonas maiores Ali pra vocês, beleza? Então olha só que coisa linda Que coisa linda Essa K300R Depois eu vou filmar pra vocês Várias motos Então já deixa aquele likezinho aí Que ajuda bastante aí O canal, beleza? Pessoal, a gente já viu ali Aquela motona lá K300 K300 Da BMW Agora vamos ver outras motos aí Essas motos aqui vão entrar Pros próximos leilões, né? É o estoque deles aí, né? Aqui do Sodré Santoro, né? Provavelmente nos próximos leilões Ela vai entrar Ela vai entrar Essa aqui é uma GS1200 R1200 BMW Cara, tem muita moto grande É o terceiro vídeo Só de moto grande Eu estou fazendo aqui Pra vocês, hein? Então já deixa o like aí Compartilha, né? Esse vídeo E comenta Vamos fazer esse vídeo bombar Aí vocês viram, né? O canal chegou a 300 mil inscritos O pessoal já deixa eu entrar Aqui no pátio deles, né? Filmar Fazer um vídeo legal E pra vocês, né? E o canal tiver Quanto mais inscritos Mais chance de entrar Melhor vai ser Melhor vídeo Eu vou fazer pra vocês aí, beleza? Essa daqui É uma F850GS Então, cara Ajuda aí o canal Com certeza Vai vir vídeos Bem melhores aí pra vocês A gente vai se ajudando aí E tudo vai dar certo Vocês me ajudam aí Compartilhando Fazer bombar Os vídeos aí O canal Página no Facebook Instagram Tudo E eu também, né? Ajudo vocês aí Com os vídeos melhor Só O que é isso aqui, hein? O que é esse tubinho aí? Quem que souber Deixa nos comentários aí Né? Que Aí O que? O que é aquele tubinho? Então tem muita moto Olha só Corredor só de moto Eu vou até tirar uma fotinha aqui Pra botar no Instagram Cara É muita coisa Olha essa Tracer aqui, ó Essa Tracer Deixa eu filmar esse lado aqui, né? Pra não pegar muita placa Essa aqui É uma Trans 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 Essa aqui É uma Honda, né? É uma Honda Que é uma Honda, né? É uma Honda Trans Deslato, né? Nem sei, né? Quem souber aí Nem sei o nome Nem sei pronunciar o nome Dessa moto aqui É uma moto tão rara aí Que eu nem Nem sei, né? Então tá aí Tem outra aqui Essa Yamaha Também Olha aqui, hein? Essa daqui É uma Yamaha Cadê? Não tem os dados dela aqui São motos, né? Tem várias motos aqui Tem moto retomada de financiamento Seguradora também, né? Então essa é uma Fazer Uma Fazerzinha Mas aqui do lado Já tem uma BMW K1200, né? GT Essa daqui, né? Uma K1200 GT Então tá aí, galera Olha só que BMW linda, hein? Que BMW linda Essa daqui, hein? Meu amigo É muita moto, hein? É muita moto pra vocês Isso aqui Já é o terceiro vídeo Só de moto aí Que eu tô fazendo aí Pra vocês, hein? Então Muita coisa, hein? Deixaram eu entrar E eu tô aproveitando Tô aproveitando Tipo, mando tudo que eu consigo aí Até fechar o leilão A gente tá dando cinco horas aí A galera tá quase querendo ir embora Mas vamos terminar esse vídeo aqui Opa Se der, vamos fazer o outro aí Se der, vamos fazer o outro Tem moto pro dia a dia CG Né? PCX, né? Mais CG aqui Né? CG CG Ninja, né? Uma Ninja 400 aqui Olha só Que coisa linda, hein? Essa Ninja 400 aqui, hein, pessoal? Então Motinha aí Bem legal aí Essa Ninja 400, hein? Olha aqui Essa daqui também Suzuki Essa daqui É uma Bandit, hein? Bandit 1250 Essa Suzuki Aqui, hein, pessoal? Então, cara Tem muita coisa aí, hein? Muita coisa Nesse leilão, ó Batidinha aqui, né? Como eu falei pra vocês Como a seguradora É obrigada a colocar Peças novas e originais Muitas vezes Não compensa consertar, né? Fica muito caro, hein? Uma pecinha nova Original Dessas motos aí É muito cara Ela coloca aqui no leilão Quem comprar Compra a peça de segunda mão Aí regulariza a documentação A moto tá pronta Pra utilizar Pra vender Pra tudo, hein? Essa aqui É uma Master Se sim Né? 400 E ABS, hein? Essa daqui Essa BMW, hein? Então, tá aí, cara É muita moto Muita moto Muita coisa mesmo, hein? Muita coisa aqui No estoque deles, né? Carro também Carro tem muita coisa aí Então Tá aí, hein? Essa daqui Essa daqui provavelmente Vai entrar logo, logo, hein? Vai entrar logo, logo Já tem a vistoria dela ali, né? Então vai entrar nos próximos Leilão todo dia aqui, hein? Todo dia tem leilão aqui, né? No Sodré Santoro, hein? A partir das 11 da manhã De segunda À sexta E no sábado Às 10 Às 10 horas, hein? Então, cara Ó MT-09, hein? MT-09 aqui Então Meu amigo É muita coisa aí, hein? Vamos lá Vamos fechar Esse Esse vídeo aqui Cara, já fiz muito vídeo Tô ficando até sem voz aí Até sem voz, ó XRE 300 Né? Então Meu amigo Quanta coisa aí, hein? Quanta coisa aí Olha só É motinha, né? Pro dia a dia Tem um monte aí Tem um monte, ó Olha essa phaser também, né? Tem Cara Tem, ó Essa aqui é o quê? É uma SH-E 1500 Que moto é essa aqui É uma Honda, hein? Motinha nova aí Da Honda, hein? Não, não conhecia não, hein? Eu não conhecia não Então tá aí Moto, né? Agora tá fazendo sucesso Moto aí Eles tão lançando moto Tudo quanto é jeito, hein? Tem mais uma ninja aqui também Mais uma ninja R aqui, né? Cara É muita Muita coisa, ó Hornet Hornet, ó O pessoal gosta bastante aí, né? Então tá aí, ó Sinistrada, ó Sinistrinho Boba aí, né? Só aqui, né? Deixa eu ver O que tem mais, hein? O que tem mais O cara caiu Quebrou uma coisinha aqui Ou outra Né? Ou então nem foi, né? Foi até furtada, né? Muito provavelmente Essa Honda Antes de ter sido furtada aí, né? A bandidagem adorava essa moto A seguradora pagou, né? Depois a polícia recuperou E ela veio parar aqui no leilão, né? É só você recuperar ela ali, né? E a documentação Regularizar a documentação no Detran, né? Fazer o trâmite certinho Pronto Já coloca a moto pra vender, hein? Aqui tem várias motinhas também Pro dia a dia, hein? Várias motinhas aí Pro dia a dia CG, né? Twister 250 Moto muito boa Essa Twister aqui Vamos só filmar Filmar ali pra trás, né? Cara É muita moto, hein? Muita moto mesmo aí Aqui No Sodré Santoro, hein? Sodré Santoro Aqui Em São Paulo, hein? Então Olha aí, hein? Olha aí Muita motinha legal aí, hein? Muita moto Legal Aqui Pra vocês, hein? Então Meu amigo Quanta coisa, hein? Tem mais aqui o restinho E lá pra lá Tem um galpão ali Cheio de moto Eu já filmei ali pra vocês, né? Já tem um vídeo no canal E provavelmente já vou soltar Já soltei antes aí Do que esse Eu chegar em casa Editar os vídeos aí, né? Tirar as placas aí Que o pessoal pediu pra Não filmar as placas E por aí vai, hein? Tem uma Uma grandona ali Vamos ver Um Yamaha Suzuki, né? Estilo Raleigh Davidson ali Estradeira Vamos ver Vamos ver Vamos ver Galera É muita coisa, hein? É muita moto aí, ó Essa daqui Duzentas, né? Essa daqui É uma É uma Que moto é essa, hein? Dragstar Então Essa daqui É Uma Yamaha, hein? Uma Yamaha Dragstar Então Tá aí, hein? Motona grande Vai entrar nos próximos leilões aí Nos próximos leilões Essa moto E também A varia A variazinha boba, hein, pessoal? A varia boba aí Né? É uma moto Seguradora Já coloca no leilão Aqui já filmei pra vocês, hein? Aqui eu já filmei Cara Tem cada moto aqui Que tu não acredita, hein? Olha É muita moto legal aqui, né? Muita moto legal Com os pre... Assim Esperando aí pra ser leiloada, hein? Então Nossa É Olha só O estoque deles Aqui é o estoque, né? O estoque deles aí, né? Logo, logo Já vai pra leilão aí Beleza? Então vou voltar lá, né? A gurizada O Djalma ali O pessoal do marketing Tá lá, né? Deu cinco horas aí Já tão querendo ir embora Vamos lá Quem sabe voltar aí em janeiro Fevereiro, né? Fazer Mais vídeos aí Pra vocês, né? Quanto, né? Então já deixa aí, galera Já curte aí Deixa eu... Então Não bobeia, né, pessoal? Já curte aí Compartilha esse vídeo, né? Ajuda o canal, né? E aí Ajudando o canal, né? Com certeza Vou começar a fazer Vários vídeos legais aí Pra vocês Beleza? Então Isso aí, né? É um vídeo rapidinho aí Com mais Algumas motos aqui No leilão, beleza? Um abração pra vocês aí Vambora Que já deu Cinco horas aí A garganta Já tá No fim aí Né? Então Vamos lá, pessoal Vamos lá Aqui Né? Agora Tem que dar um traço Cuidado pra todos Também Dá atenção pra patroa Também, né? Em casa Senão O cara chega detonado Só chega em casa Dorme e ronca, né? Come, dorme e ronca, né? Aí não dá certo Beleza? Então Um abração aí pra vocês Até a próxima